Vamos ao dia da sorte, porque é sorte, é africado. E hoje foram dois sortudos que dividiram o valor de um iPhone 12. Vinícius Fernandes F, morador do Jardim Elizabeth de São Paulo, final do telefone 5173. E também Marcela Peixoto B, moradora do Vila das Flores de Caeté, final do telefone 7303. E hoje ainda tivemos mais 75 sortudos que bateram na trave com 4 dezenas e vão dividir o prêmio de 5 mil reais. É sorte, é africado. Esse é nosso.